Segredo de aprovado e concursado da área de TI. Eu sou o Rodrigo Marcelo, sentando o like, ativando as notificações. Chega mais, pessoal. Então, gente, qual é o maior segredo que é guardado a sete chaves por mim que é aprovado em mais de dez concursos públicos de TI? Vamos fazer um bate-papo aqui sem mistério. Pessoal, o segredo é o segredo propriamente dito. É não falar pra ninguém que eu estou estudando pra concurso de TI. Eu, na verdade, aqui agora eu posso conjugar no passado. Eu não falei pra ninguém que eu passei em concurso público, que eu estava estudando pra concurso público de TI. É muito comum a galera, quando se envolve com o concurso público, em projetos novos, sai esplanando pra geral. Sai falando pra todo mundo. Ah, estou estudando pra TI. Fala com aquela firmeza, né? E você vai falar com pessoas que não entendem nada de concurso, que nunca, talvez, fizeram concurso na vida, ou, talvez, com pessoas que fizeram concursos e não passaram e desistiram. Aí você está em busca de um cargo pagando aí 20 mil, 30 mil, com remunerações atraentes, que vai mudar a sua vida, você vai ficar rico praticamente. Aí você chega pro, né, pros pessimistas, pros sabotadores, fala que vai estar pra concurso, aí ao invés de ouvir uma palavra pra edificar, uma palavra ali, né, pra você se entusiasmar, você ter ali, né, uma... Receber ali uma palavra pra você continuar estudando, ou até mesmo começar, não. Aí vão te colocar pra baixo. Não falam um monte de besteira pra você. Mas assim, pessoal, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Tem que tomar cuidado. Você não pode falar pra ninguém, gente. Ainda mais em trabalho. Quantas das vezes eu ouvia em trabalho, eu ouvia, pessoal, galera falando, o Banca Sebrás pro inferno, concurso público é difícil, gabarito é comprado, gabarito é vazado. Isso aí é pra inteligente. Isso aí não é pra mim, não. Isso aí não é pra você, não. Um monte de coisa, pessoal. Não pode, pessoal. Não pode. Cuidado com quem você anda falando de estar estudando com concurso público. Beleza? Com concurso público, você tem que estar, pessoal, ligado com pessoas que estão envolvidas com isso. Pessoas otimistas. E olhe lá. E olhe lá. Beleza? Você tem que atrair isso pra você. Se agora você quer colar com pessoas que não querem nada, não estudam, não fazem nada e você quer falar seus projetos? Não pode. Beleza? Festa de final do ano. Tem ali, né? Costuma ter ali a reunião dos familiares. Aí tem ali aquela roda familiar. Vão chegar pra você e falar assim, o que você tá fazendo da vida? Aí talvez você tá aí desempregado. Aí você tá estudando pra concurso público, um projeto. Aí você vai falar, tô estudando pra concurso? Vão talvez falar besteira pra você. Você tem que mentir, pessoal. Chegar pra você e falar assim, você tá fazendo o que da vida? Você vai chegar e falar assim, ó, tô trabalhando numa multinacional. É, fala, tem que mentir. Tô trabalhando numa multinacional. Virei gerente de uma rede aí, tal lugar. Tem que mentir, pessoal. E ó, e minta com estilo. Fala coisas grandiosas. Nunca fale, ah, tô estudando pra concurso, estou com um projeto, tenho um sonho, tenho isso. Cuidado. Você não pode falar isso pra ninguém. Esse é o segredo. As pessoas vão se surpreender quando você tomar sua posse. Quando você tomar sua posse, assinar ali o termo de posse, que é assim, pessoal, é algo inesquecível, algo que você jamais vai esquecer da sua vida. Aí sim, aí você fala pra todo mundo, aí você, né, fala pra todo mundo que você tá ali, que você é servidor público, que tá tirando 30 mil. Se você quiser, o ideal é você fazer a sua vida um mistério. O ideal é você fazer a sua vida um mistério. Mas como é difícil segurar a emoção, porque é muito forte, né, é muito grandioso, esse é o verdadeiro segredo, pessoal. Você, ó, o segredo pra passar em concurso público é você manter o segredo, não é sair falando pra todo mundo. Fiz isso, deu muito certo, porque não é fácil, as pessoas acham que passar em concurso público, né, é uma tarefa assim fácil, não é, pessoal, é árduo. E as pessoas que não estão envolvidas com isso, pensam que o processo é rápido. Aí vê você estudando, e aí, passou? Como é que foi a prova? E aí, vai passar? Não sei o que é, não conseguiu? Burro pra garamba. Falou um monte de besteira, gente. Então, tem que se atentar quanto a isso. Beleza? E outra coisa, vamos ter muitas provas de TI em 2024. Não dê mole. Não dê mole, pessoal. Vamos ter aí, ó, caixa, bacem, vamos ter o concurso unificado, vamos ter concurso de tribunais. Pessoal, só estamos bem servidos. A área de TI pra concurso está aquecida. Esse é o momento, essa é a hora. Beleza? Quem me dera eu, se na época que eu tava estudando pra concurso de TI, estivesse como o cenário de hoje. Quem me dera? Olha, eu vou te falar, hein? Tá top. A galera que está estudando pra TI vai passar nos melhores concursos com ótimas remunerações. Então, não dê mole, pessoal. Vamos estudar. Pega aí os conhecimentos específicos, rede de computadores, programação, algoritmo e estrutura de dados, segurança da informação. Cuidado, pessoal. Segurança da informação é o assunto do momento. LGPD tem que dominar. Você tem que dominar LGPD, tem que entender esse assunto. Projetos, você tem que estudar a parte de projeto. ITU, COBIT, não dê mole, pessoal. PMBOK, dominar também, né? A partir de projetos. Não dê mole, pessoal. Beleza? Português, matemática, raciocínio lógico, informática básica, direito administrativo, constitucional, as legislações específicas. Tem que estudar isso aí, você tem que dominar, pessoal. Você quer passar em TI, não é só ficar só... Ah, você não é só específico, não é específico. Não, tem que estudar as demais matérias também. E os editais variam. E os editais variam. Tá legal? E é isso, pessoal. É isso que eu tenho pra falar até o momento. Ative as notificações, dê seus comentários. Até a próxima. Os melhores matérias pra você estudar pra TI, link na descrição dos seguintes comentários. Até a próxima. Fui! Tchau.